Vamos, vamos! Bota, bota, bota! Inimigos tomados. Baixa confirmada. Enxame aguardando ordens. Aviso, enxame caçador a caminho. Contato! Trocando o clipe. Quase lá, mais força. Porta, bandeira inimigo enxerga. Nossa bandeira voltou à base. Sexta base caleada a caminho. Capture a bandeira. A aeronave está sob sua posição, executando tarefa de censureamento. Bom disparo. Uma baixa confirmada. Nossa bandeira foi tomada. Aviso, vande inimigo a caminho. Impacto sobre o alvo. Aguarde a avaliação. Duas baixas. Nossa bandeira está segura. Bom disparo. Bem sucedido ainda das alvo para o oeste.